Ela tem meu endereço, tem meu telefone Mas de vez em quando, simplesmente sonha, fica quase um mês sem me procurar Quando bate a saudade, ela me procura, cheia de vontade, desejo e loucura Diz que tua carenho, de louca pra me amar Ela está ficando louco, porque eu gosto disso Ela tem veneno, ela tem feitiço Por ter essa demora, vou contando as horas pra ela chegar Ela sabe que eu estou à sua espera E por isso vem me pega feito fera Sou uma presa fácil toda vez que ela vem me devorar Ela traz no corpo um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando, tento me enabar Mas o amor comigo me enlouquece Tchau Ela vai deixando vazio o quarto e o coração Mais um mês de esperador e solidão Um amor que faz de mim o que bem quer Deus, eu amo essa mulher Ele está ficando louco, porque eu gosto disso Ela tem veneno, ela tem feitiço Ela tem veneno, ela tem feitiço Curto essa demora, vou contando as horas pra ela chegar Ela sabe que eu estou à sua espera E por isso vem me pega feito fera Sou uma presa fácil toda vez que ela vem me devorar Ela traz no corpo um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando, tento me enabar Mas o amor comigo me enlouquece Tchau Ela vai deixando vazio o quarto e o coração Mais um mês de esperador e solidão Mais um mês de esperador e solidão Um amor que faz de mim o que bem quer Ela traz no corpo um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando, tento me enabar Mas o amor comigo me enlouquece Tchau Ela vai deixando vazio o quarto e o coração Mais um mês de esperador e solidão Um amor que faz de mim o que bem quer Deus eu amo essa mulher Deus eu amo essa mulher Oh, 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 oh Obrigado.